Olá pessoal, nós vamos começar aqui o curso de etologia, certo? Muito do que vai ser falado aqui, eu diria uns 90% dessa primeira parte do curso, tem a ver com o livro, que é a capa do livro, até está no fundo aí, do Kleber Del Claro, comportamento animal, o nome do livro. Eu considero pessoalmente o melhor trabalho para vocês lerem, a melhor literatura no Brasil sobre o assunto é esse, todos os créditos então, de tudo aqui, que vai ser falado de etologia, muitos dos créditos, 90% dos créditos aí para o Kleber Del Claro. Espero estar contribuindo para divulgar o trabalho dele, com a minha interpretação do livro que eu li, o livro dele, comportamento animal. Certinho, então, vamos começar o curso, vamos ter uma aula inicial aí de meia hora, mais ou menos, depois a gente volta com outros vídeos. Vamos passar por uma parte que é a introdução ao assunto, né, histórico, definições, métodos, e depois nós vamos ter uma parte, que é uma outra apresentação gigante, que é a etologia de A a Z. Então, eu vou começar com comportamentos anormais, letra A, depois a gente vai começar com comportamentos mais corriqueiros, e vai entrar em detalhes realmente dos comportamentos. Essa parte inicial do curso é mais para situar vocês o que é a etologia, como que trabalha e tal. Então, aqui tem o pensamento do Kleber, falando justamente isso, que também é cursar a etologia, é uma forma de nos entendermos, né, não só entender os animais. Para alguns mais radicais, nós somos somente mais um animal, então, estamos aí junto com todos nesse entendimento do mundo. Isso aqui são trechos do livro, né, do Kleber. E por isso eu gosto de comentar aqui, que é uma leitura extremamente agradável, parece que ele está conversando realmente com você sobre etologia, eu acho isso muito bom. Não é um livro difícil de ler, não é um livro chato de ler. O livro parece mais uma conversa, como a gente está tendo aqui. Então, esse livro é obrigatório, na realidade, para as pessoas que querem entender etologia no Brasil. Então, aí tem outros livros do Kleber, o currículo dele lá, se você quiser, aí chega e segue atrás, certo? E esse é o Kleber. Onde vocês podem aprofundar o conhecimento? Nos canais de pesquisa, né, de divulgação de pesquisa, divulgação de ciência, Discovery, aquele programa Encantador de Cães, também interessantezinho, embora não tenha tanto fundo científico, né, National Geographic, Animal Planet, muitos desses vídeos estão no YouTube. Trechos desses vídeos, desses canais, que vocês poderão aprofundar aí. Outro site que eu recomendo muito, está aí o link, é o site do professor Harold Gordon Fowler, professor lá de Rio Claro, da Unesp. Eu diria assim, lá tem um curso inteiro de biologia, se a pessoa quiser estudar biologia só pelo SlideShare, tem os slides lá. Sobretudo, são 150 apresentações, algumas chegam a ter 300 slides, então é só multiplicar e vocês vão ver qual é o volume de informação que tem lá. E tem de tudo, inclusive etologia, tá? Aqui é o laboratório do professor Kleber, se vocês quiserem acessar lá a página, o LESC, né, Ecologia, Comportamento e Interações, tem muita coisa também interessante lá, para vocês baixarem e olharem, se vocês quiserem se aprofundar. É legal que aqui tem uma malpigácea como símbolo. Tá ela. Já aprendam aí, então, uma espécie de planta, uma família de planta. Bom, esse livro dele também é muito interessante, né, falando dos macacos que existem aqui no Brasil, no Pantanal, que são capazes de utilizar ferramentas, entre outras coisas, né, a gente já tem na foto do livro aí na capa algo interessante, então, leiam. Leiam, porque a leitura é importante. não só assistir vídeos ou apresentações. Nos cursos, hoje em dia, as pessoas estão lendo muito pouco, tá, é importante a leitura, para você até memorizar melhor o conteúdo. A leitura é melhor ainda do que vídeos ou coisas mais mastigadinhas, né, as pessoas têm que pensar muito em etologia. O vídeo é uma coisa mais relaxante, é legal, a leitura é agradável também, mas tentem ler coisas também mais pesadas, um pouco, para forçar a cabeça de vocês, né, senão, a gente não chega a lugar nenhum, se não tiver um pensamento crítico em relação ao que a gente está enxergando. Aí, um dos livros que tem lá no site do professor Kleber, para vocês baixar aí, alguns artigos, alguns livros sobre comportamento animal. Ele trabalha bastante com insetos, então, já tem uma novidade aí para o curso. As pessoas imaginam que comportamento animal, geralmente, trata só de animais grandes, não necessariamente. Você pode trabalhar com animais pequenos, lugares mais restritos, do que uma savana ou correndo atrás aí, com rádio de alguns animais grandes, tá. E existem muitas coisas bonitas e interessantes, como vocês vão ver no livro, com animais pequenos. Outra fonte de literatura, Animal Behavior, né, jornal inglês, só trata desse assunto. Leiam. Ah, já estude em inglês também, porque ninguém vai escapar do inglês num período curto de tempo futuro aí, inglês vai ser obrigatório. Já é obrigatório, né. Para qualquer pessoa que quer entender ciência num nível um pouco mais profundo, tem que ler inglês. Beleza? Não esqueçam disso. O que é etologia? Então, é um exercício de curiosidade, uma tentativa de compreender a nossa própria natureza, na definição do professor Kleber. Também aqui, mais um trecho do livro. Uma parte interessante do que pode ser feito em pesquisa, né, com etologia. Uma máquina fotográfica, um pedaço de papel, uma caneta, e um observador que não interfira no que está sendo observado, nem com o seu cheiro, nem com o seu comportamento, são fundamentais aí para a gente fazer um bom trabalho, até mesmo um incrível trabalho, inédito, sobre comportamento animal. Ainda mais no Brasil, que tem uma diversidade absurda de insetos, de antrópodes, de aves, de mamíferos, anfíbios, nem se fala. Está tudo aí para ser estudado. A gente tem pouquíssima informação sobre nossos organismos, em termos do comportamento dos nossos organismos. A gente nem conhece as espécies, que dirá comportamentos. O que é comportamento? Tudo que o animal faz, e até mesmo o que ele deixa de fazer, certo? Então, se o animal está parado, hibernando, ele está se fazendo um comportamento. Então, essa definição é muito ampla. Você pode estudar um animal, ele fica 20 minutos parado, e você pensa, nossa, que droga, esse animal não faz nada, esse estudo não tem nada a ver. Não. Ele pode estar parado, justamente nesses 20 minutos, porque você chegou lá para observar, ele se sentiu ameaçado, e você está ali observando, ele está parado para não ser comido por você, achando que você é um predador. Então, atentem para esses detalhes em etologia. Então, outra coisa importante do curso é, entender o que um comportamento faz, em termos evolutivos. qual é a vantagem evolutiva de certos comportamentos. Existe um debate muito grande, mas é quase certo, hoje em dia, no consciência, que os comportamentos evoluem. Comportamentos podem ser herdados, podem ser adquiridos e também herdados. Então, entendam isso. Nós vamos tratar, muitas vezes, se um comportamento vai deixar mais descendentes, para aquele organismo, o animal, principalmente, que manifesta o comportamento. é o valor adaptativo do indivíduo. Por exemplo, qual a vantagem das aranhas em localizar suas presas visualmente, ou das formigas em construir trilhas de cheiro, no tronco das árvores. Certamente, as aranhas, que enxergam, tem uma vantagem sobre as aranhas que não enxergam. Então, evolutivamente, elas sobreviveram, passaram seus genes, e muitos outros comportamentos também. O ato tem que enxergar, mas, o comportamento, talvez, por que as aranhas fêmeas matam os machos, após a cópula? Porque, talvez, as primeiras que fizeram isso, fizeram por raiva, incidentalmente, vai saber, e isso deu certo. Ela se alimentou, teve uma prole mais saudável, originou mais descendentes, e esse comportamento, que pode, muitas vezes, não ter sido nem um comportamento, pode ter sido mais, um aspecto de reflexo, de instinto, a gente vai ver as diferenças depois, pode ter originado sucesso para essa aranha. Isso foi passado aos seus descendentes. Ela já tinha também, na sua genética, uma predisposição a se irritar com o macho, então, não é um comportamento adquirido, não é Lamarck, que o aranha adquiriu o comportamento, ele passou para a sua carga genética, e foi herdada. Não, ela já era mais estressada, e esse comportamento de estresse, ele vai sofrendo variações, existem aranhas mais estressadas, que outras, e a gente relembra toda a aula de evolução, as aulas de evolução, a mais estressada, pode haver uma mutação, no código genético também, que provoca um maior estresse, em relação a outras descendentes, outros ancestrais, no caso, e aí, isso deu certo, e assim, essa aranha, hoje, muitas delas, come o macho, porque isso vai favorecer, nutricionalmente, Então, existem formas, de a gente, elaborar hipóteses, e testar, se um comportamento, em longo prazo, várias gerações, de organismos, poderá beneficiar o organismo, no seu futuro evolutivo, está claro isso? Trabalhos, sugeridos, por Kleber, deu claro aqui, vários trabalhos, de estudo de comportamento, que a gente pode, deve ler, como complemento, ao curso aqui. Então, nós temos aí, alguns títulos, em inglês, e ele geralmente, dá uma comentada aqui, ou do que trata, né? Esse aqui, é um livro, que fala dos macacos, né? Vejo os comentários aí, colocados pelo Kleber, sobre o livro. Então, tem coisas aí, que a gente deveria ler, para entender, o que é um ser humano, o que é um animal, quais são as diferenças, quais não são, para a vida da gente também, como lidar com esse bichinho de estimação, para tudo, uma leitura, vou estudar isso aqui, para tirar uma nota, e passar na matéria de etologia. Esse pensamento, é muito pequeno, num biólogo, não deve existir esse pensamento. Biólogo, engenheiro florestal, qualquer profissional, da área de, ciências biológicas, ou ciências agronômicas, ciências rurais, ambientais, engenheiro ambiental também, deve pensar, que a gente tem que estudar, para a nossa vida, não só, para tirar nota em prova. Isso aí, eu acho que a gente, nem deveria estar falando, mas tudo bem. Ciclo de indagação, a gente já falou, algumas coisas, em outras palestras, todo o processo, vocês podem ler, é Gilson Volpato, outro autor importante, aí no Brasil, Peter Feisinger também, que fala português, espanhol, fluentemente, tem coisa publicada, sobre como montar, os trabalhinhos, como montar um TCC, sobre etologia, essas coisas. Então, aqui são partes do curso, que são partes, que eu já tenho gravado, no YouTube, Evolução, por exemplo, eu tenho lá gravado, se alguém quiser estudar, Evolução, tem quatro horas, lá gravado, no meu canal. Aqui também, já gravei, como fazer uma boa pergunta, científica. Essa é uma outra etapa, do curso, Conservação dos Animais, no seu local, e fora do seu local, em zoológicos, as implicações, que podem ter, a gente vai discutir isso. mas vamos entrar hoje, pelo menos, na parte do histórico, como surgiu, a ideia, de observar os animais, e o seu comportamento. Surgiu, de uma necessidade humana, o ser humano, precisava comer, precisava, ter leite, por exemplo, para beber, descobriu, que as vacas, davam leite, prendeu as vacas, aí teve que ter cuidado, para capturar pela primeira vez, e hoje as vacas, estão aí, fornecendo nosso iogurte, nosso leite, nosso queijo, graças a uma pessoa, que se interessou, para etologia, no passado, longínquo, tá, 50, 40 mil anos atrás, o ser humano, começou a se preocupar, com a etologia, então não é uma coisa nova, e eu imagino, que as pessoas, na aula, no curso de etologia, devam se preocupar, com a etologia, não achar, que é uma coisa, que não tem nada a ver, com biologia, que não é importante, porque é, muitos aqui, vão trabalhar, capturando animais, vão trabalhar no zoológico, a gente nunca pode dizer, que dessa água, não beberei, né, na nossa vida profissional, e também, para você, não sofrer, acidentes, né, em zoológico, por exemplo, a gente tem escutado, aí, tantas notícias, de pessoas se machucando, crianças perdendo o braço, porque as pessoas, não estudam etologia, não sabem se comportar, em zoológico, agora, imagina que você, vai trabalhar no zoológico, todos os dias, exposto aos perigos, dos animais, você tem que saber, a etologia, deveria ser um curso, obrigatório, para qualquer pessoa, que trabalha em zoológico, e às vezes, não é, então, não é de hoje, o ser humano, só, conseguiu se fixar, e formar cidades, porque dominou, não só, o cultivo de plantas, mas também dominou, a obtenção de recursos, dos animais, e para isso, é preciso observar, você não caça, qualquer pessoa, que quiser fazer um teste aqui, entrar numa floresta, e tentar capturar um bicho, você vai ver, que você não consegue, capturar vivo, né, se correr atrás, no aperdiz, você não vai pegar nunca, uma lebre, também não, então, é sabido isso, né, claro, não estou estimulando, a caça aqui, né, pessoal, só estou falando, que, se você não entender, profundamente, o comportamento animal, e quais são as nuances dele, você não vai, nunca, sobreviver numa floresta, se precisar, capturar um animal, e sobreviver, aqui, pinturas, né, rupestres, os primeiros, os primeiros, os primeiros, habitantes do Brasil, eles, provavelmente, sonhavam, com a caça, né, Freud, já, falou sobre, o que é o sonho, né, uma tentativa, de realizar um desejo, porque, que as pessoas sonham, porque um dia, elas conseguiram, capturar um animal, se alimentaram bem, relaxaram, dormiram, falando de etologia, é claro, à noite, veio um sonho, que a pessoa está caçando, então, de manhã cedo, ela lembrava, escrevia nas paredes, para dar sorte, para o próximo dia, na caçada, então, essas pinturas estão no Brasil, nas cavernas, né, o Brasil está cheio de cavernas, na região central, com muita coisa aí, para a gente descobrir ainda, em relação, ao passado, no nosso Brasil, passado antropológico, em sociedades, etc. Existem autores, que agora não lembro o nome, mas, que falam que, a pré-história no Brasil, ela é muito mais, do que um prefixo, e um hífen, é um abismo de incompreensão, se não me falha a memória, foi citado por Eduardo Bueno, essa frase, de um outro pesquisador, que agora não me vem na memória, Peninha, né, que trabalhou no, Jornal Nacional, no Fantástico, falando história do Brasil, fala muito disso, da pré-história, no Brasil, sempre passa um caminhão, com sonho, e a gente tem que interromper, mas tudo bem, seguimos então, então o Brasil tem, muita coisa aí, para ser descoberto, em relação, ao nosso passado, antropológico, né, tem até uma teoria, que as primeiras pessoas, que chegaram aqui no Brasil, vieram, talvez, diretamente da África, pelos traços negróides, essas pessoas encontradas, né, a Luzia, que é um fóssil, que foi encontrado, de 40 mil anos, se não me falha a memória, do Piauí, então, tem um caminho enorme, aí, para vocês entenderem, o passado do Brasil, e aí, estão as, as ideias, né, das pessoas da época, sobre os animais, né, como fontes de alimento, esses movimentos, esses sonhos, em um dia melhor, né, interessante, que aqui, parece que tem uma outra coisa, que é misteriosa, nessa figura, parece que são pessoas dançando, oferecendo uma coisa, para outra, aqui, com as mãos, até hoje, me intriga, esse pedaço aqui, tá, essa aqui, deveria estar, para frente, porque ela ficou, para trás, trazer para frente, aí, tem muita coisa legal, pintada aí, nas cavernas, no Brasil, parece até, pichação, mas, são coisas de 40, 30 mil anos, 20 mil anos, interessantíssimos, que demonstram, como as pessoas, pensavam, em relação ao seu mundo, há muito tempo atrás, para a história do Brasil mesmo, vou deixar aí, para vocês olhar, com uma lembrança, desses primeiros tempos aí, da preocupação do homem, com os animais, e seu comportamento, e numa próxima, próximo vídeo, a gente, a gente vai realmente, falar um pouco mais, do histórico, com os trabalhos, que já renderam, prêmio Nobel, até em etologia, né, sobre imprinting, né, que é, já para começar, a falar sobre isso, o animal, quando nasce, ele tende, a se apegar, a primeira coisa, que se move, ou chega perto dele, muitas vezes, quando originar, situações, hilárias, ou bizarras, como a gente vai comentar, ao longo do curso, dos partos, seguir você, para sempre, que acha, que você é o pai dele, então, quem descobriu isso, foi Conrad Lorenz, que é um outro, autor importantíssimo, aí, em etologia, a gente vai falar, muito sobre isso, no curso, mais adiante, para começar, a introduzir o curso, eu vou ficar por aqui, até porque agora, eu tenho que converter o vídeo, antes de pegar o ônibus, pois, converteu o vídeo aqui, gravado, sem a bateria, o computador desliga, por excesso de calor, então, fica um grande abraço, aí, a gente continua, no próximo vídeo, com a introdução, histórica da etologia, se não, vou perder aí, o ônibus, e também o computador, tentando fazer isso, no ônibus, tchau. Tchau.